O trânsito na Avenida Antônio Carlos fica ainda mais intenso durante o período de aulas do UniBH, principalmente à noite, quando grande parte dos alunos vem de carro para a faculdade. O campus não possui estacionamento próprio, o que dificulta para os estudantes ao procurar uma vaga. Além disso, as ruas da região são estreitas e com poucos locais que permitem estacionar. Todo mundo para na rua, a UniBH não tem estacionamento, isso é uma coisa que prejudica demais os alunos. Então, às vezes eu fico dando 3, 4 voltas para achar uma vaga. Às vezes eu tenho que pagar 10, 12 reais no estacionamento para conseguir parar o carro para assistir a aula. As vans são uma alternativa de transporte para os estudantes se livarem da procura pela vaga. Cada aluno mensalista paga em média 180 reais para ter o conforto e segurança dessa opção. Seu Manuel encontrou uma alternativa para resolver as dificuldades dos alunos do UniBH. Ele transformou a sua residência em um estacionamento. Começou o rapaz alugando isso aqui, que tinha uma loja de peça de carro importado. Como o espaço é grande, nós começamos com o estacionamento. Moro aí dentro. Por isso que eu abro isso aqui 10 para 6, 6 horas da manhã e fecho por volta de 11, 11 e pouquinho.